Boa noite, amados ouvintes. Hoje estamos aqui nessa sexta-feira santa maravilhosa junto de vocês. Como demorou essa semana para passar, estar aqui de novo com vocês, com essa luz maravilhosa, com essa luz divina, com essa luz lilás que ilumina vocês que estão dentro dos seus carros, dentro das suas casas, dentro do seu trabalho, dentro dos hospitais, rezando pelos entes queridos. Eu mando uma luz verde para vocês que estão nos hospitais, iluminando com muita paz, com muito amor. Agradecendo a Deus por estar aqui junto de vocês, agradecendo a Deus por estar junto aqui com a minha amiga Xalimar, que é daqui, vai ter o mercado persa agora, dia 21, 22. Boa noite, Xalimar, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Dorinda? Tudo bem, graças a Deus. Quero que você fale um pouco sobre a importância que é você fazer esse evento maravilhoso, com mais de 500 apresentações, porque a dança, eu falo para todo mundo que é uma cura, é uma maravilha na nossa vida. É, a dança ela é curadora, especialmente a dança que nós realizamos, que é a dança do feminino, que vem das nossas antepassadas, atravessa tantas gerações e com isso ela traz uma força, um poder, um encantamento mágicos, que traz o equilíbrio físico, mental, emocional, energético e através da dança que nós nos unimos e nos apoiamos, confraternizamos, é maravilhoso. É uma maravilha realmente, porque eu já danço há 15 anos, né? A dança cigana de casal, eu danço muito solo, adoro dançar solo, adoro dançar com adaga, com espada. Essa é a praia que eu gosto. Nossa, a dança cigana é maravilhosa, né? Energia, força, poder. As pessoas aqui, elas às vezes ligam para a gente, inclusive quem quiser ligar, falar com a Xalimar é 11-3171-0221 ou 11-3262-4490 para falar com o Dorim também. Pode estar ligando, tirando suas dúvidas sobre a dança, que ela está aqui pronta. Inclusive vai lançar um livro, gente, para vocês que estão curiosos, é para saber muito mais sobre a Xalimar. Vai ter esse livro aí, né, Xalimar? Vai, vai sair agora, vai ser publicado no Mercado Persa e se chama Círculo Mulher. E o livro fala justamente a respeito do feminino, de como encontrar esse equilíbrio entre a força, a feminilidade, a energia. E eu escolhi falar disso através da dança do ventre. E é o que os ouvintes aqui, muita gente, eles acordam de manhã sem aquela vontade de levantar tanto o homem quanto a mulher. Mas não fique desse jeito não, gente. Aproveite que agora está acabando essa quaresma agora. Vamos estar deixando aquelas coisas negativas que acabem hoje. Vamos jogar tudo fora. Aquele negativo que eu não consigo emprego, aquele negativo que eu não consigo namorado, marido, um amigo. Eu não consigo ir para a dança do ventre dançar. Então, a pessoa precisa jogar fora e abrir o coração, né? É. Tudo aquilo que nós queremos, nós podemos. E todas as mudanças precisam vir de dentro de nós. Às vezes a gente precisa ouvir alguém, nós precisamos ouvir uma pessoa, ouvir ou sentir alguém que esteja ao nosso lado, nos dê a mão e fala, levanta e vamos, né? Toma a coragem de fazer alguma coisa para mudar a sua vida. É que muitas vezes as pessoas não vêem os amigos, não vêem o marido, não vêem a esposa, não vêem o namorado, não vêem os filhos. Muitas vezes o seu filho é um espelho de você. Alguma coisa que você vê defeito no seu esposo, na sua esposa, no seu companheiro, no seu amigo, às vezes é um espelho seu. É um defeito seu que você não está anotando, mas comece a reparar no defeito dos outros e comece a reparar nos seus. Esse mercado persa vai estar maravilhoso, né? Vai. Vai ser incrível. Fala sobre as atrações. Pode falar. Fica à vontade. O microfone é seu. Obrigada. O evento começa dia 21 de abril. À noite nós teremos um espetáculo incrível com uma banda ao vivo do cantor Tony Moussaieck, que é uma banda de músicos árabes, e show com bailarinos incríveis de renome internacional. Sábado e domingo nós temos uma feira com mais de 60 expositores, e aí tem de tudo. Tem figurinos, tem bijuterias, maquiagem, roupas, acessórios, tem muita coisa cigana também. Opa! São 60 estandes. Essa feira fica o dia inteiro, sábado e domingo. Temos shows, apresentações de dança, competições, dança cigana, dança do ventre. Temos os músicos, os guardiões da Noite do Oriente, vão estar tocando no sábado à noite também, às 19 horas. Palestras, oficinas, workshops. Enfim. Ah, e no sábado à noite nós teremos um espetáculo incrível que se chama Faces do Feminino. É um espetáculo que vai falar da mulher, da sua energia, do ciclo do feminino através dos tempos. Então tem de tudo, é um festival de arte, cultura, alegria, muita música, muita dança, é para ir realmente passar o dia inteiro, escolher um dos dias e passar o dia todo lá conosco. E é o que a gente está precisando aqui em São Paulo, com esse tempo frio, a gente não tem para onde ir, semana que vem tudo promete também que esteja desse jeito, meio friozinho, meio sol, porque de manhã faz aquele solzinho, engana a gente, a tarde faz aquele friozinho. E qual o endereço lá para o pessoal? É na Avenida das Nações Unidas, no WTC Event Center, que fica onde tem o Hotel Sheraton. É um complexo de eventos, então fica tudo num local fechado, super confortável, embaixo tem um shopping, um shopping day-day, então a pessoa pode vir para almoçar. Ixi, gostoso! Dá para passar o dia todo dentro do festival, é tudo num piso só, que é no piso C, então é super tranquilo, dá para vir com criança, pode vir com a família toda. Gente, hoje a gente aqui também está cantando parabéns, a minha companheira aqui é a Ariana também, esse ano é nosso, esse ano é o nosso de vitória, de muita luz, porque o Ariana, gente, o ano começou para ele a partir de 20 de março, e é um ano de mamãe Oxum, é um ano de Oxóssi, é um ano de Nossa Senhora Aparecida, é um ano de justiça, as pessoas que acreditam que tudo está fazendo certo, que nem ela está fazendo esse evento maravilhoso, por quê? Porque ela acredita que todo mundo tem que participar de uma dança, nem que seja para se competir, nem que seja só para dançar. Gente, o importante é você se soltar, muitas vezes você sobra no palco, não esteja preocupado com quem está assistindo, dance para você primeiro, como eu falo, faça uma reforma íntima dentro de você, e a dança te ajuda nessa reforma íntima, te ajuda a aumentar a sua autoestima, te ajuda a aumentar o amor, o amor que você tem dentro de você e não sabe, isso tanto faz para o homem quanto para a mulher. O homem é de Bach, né, que dança, né, na... Dabki. Dabki, né, tá vendo, tava... O pessoal sabe que o Dorinha erra muito aqui, mas tamo tudo junto. Não, mas de Bach não tá errado, é o nome de um instrumento árabe, então também tá certo. É por aí também. As pessoas aqui, a autoestima, às vezes eu falo, pô, vai dançar, porque a dança, o que que faz? A dança, me fala, Shalimar, quando você tá no palco, o que que você sente? É maravilhoso. A dança, ela foi a primeira das expressões dos seres humanos, na época das cavernas. O homem, ele dançava antes de aprender a falar, antes de aprender a desenhar, cantar. Então, é algo que acompanha desde o nosso início mesmo. E a nossa forma de colocar, exteriorizar nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e pra mulher, pro homem, pra criança, independente da idade, do momento da vida que você esteja, a dança, ela realmente, ela opera milagres com as pessoas, porque ela traz uma felicidade muito grande. Independente da dança que você realize. Eu acredito que, desde a infância, todo mundo deveria aprender qualquer tipo de arte. É verdade. Porque a arte, ela te ajuda, ela te apoia, ela traz equilíbrio, ela traz energia, ela traz paz, e ela traz felicidade. Dançar, muitas pessoas, você tava falando, inclusive, a gente tava conversando lá fora a respeito de depressão. Então, muitas pessoas, elas saem de quadros de depressão, de estresse, de tristeza, pela dança. Porque a dança, além dela mexer internamente, você tem um convívio com outras pessoas. Você que faz dança cigana, a dança árabe, a dança do ventre, as danças ciganas, são danças em grupo, muitas vezes. As pessoas estão sempre unidas. Então, nós estamos sempre em eventos, em salas de aula, e todos juntos. Isso é um ambiente maravilhoso. É uma festa, sempre, né? E quem quiser ir na sua escola, pode dar o endereço aqui, olha. O pessoal deve estar escutando agora dentro do seu carro, e assim, interessado dentro da sua casa, na live em casa, inclusive. O pessoal tá lá assistindo. Oi! Meu estúdio fica no bairro do Campo Belo, em São Paulo, se chama Xalimar Danças. E o telefone é 5041-6103. Facebook, Xalimar Matar, com dois T's, ou Xalimar Danças também. E nós temos aulas de dança terapia, nós temos dança do ventre, temos outros tipos de dança feminina, dança cigana. Eu sou curiosa, essa dança terapia, que isso aí é que aqui o pessoal precisa muito. Como que funciona? A professora Lili, que está ministrando várias turmas agora de dança terapia para todas as idades, desde criança. Então, essa dança terapia é para o autoconhecimento e também para diferentes estágios, por exemplo, ou de depressão, ou pessoas que têm qualquer dificuldade de fala, qualquer dificuldade de coordenação, porque também tem aulas particulares, tem aulas direcionadas. Certo. Então, a dança terapia, ela se aplica em diferentes categorias. Isso é a melhor coisa que tem. Gente, eu vou falar os lugares que o Dorinho vai estar esse mês. Mas, dia 21, 22 e 23, lá no Mercado Persa, dia 28, eu vou estar direto lá nos Nômades, Nômades Fest, lá no Feijão de Corda, na Francisco Morato. Eu vou estar dia 30, na Nick Fest, que é um hotel na Galvão Bueno 425. E o Dorinho vai estar aqui na Rádio Mundial, direto com vocês aqui, pedindo muita luz, pedindo muito amor, para vocês que não têm um direcionamento, não sabem o que fazer da sua vida. O Dorinho trabalha com a mesa radiônica quântica. A mesa radiônica quântica, ela trabalha com a sua energia. Através da sua energia, eu trabalho com um pêndulo, aonde ele mostra. Você, por exemplo, quer trocar de emprego, ele fala, sim ou não? Quantos por cento você deve trocar de emprego? É dias, é meses para você trocar? Ou você não deve trocar de emprego no momento? Ou se está surgindo alguma coisa nova? Às vezes você fala, será que o meu namorado gosta de mim? Será que tem como retornar à mesa radiônica? Ela mostra. Eu trabalho também com a bola de cristal, eu trabalho com o baralho cigano, trabalho com o magnify healer, trabalho com a palmetria, trabalho com o toque quântico, sou terapeuta em florais, em cristais, em rei que chamam, em ervas do poder, e também trabalho com a sua energia. Através da sua energia, que ele me passa uma força muito imensa, que eu consigo, sou um médium sensitivo, né? Consigo sentir a sua energia e falar o que eu... Realmente o seu espiritual está falando com o meu espiritual. E passar essa energia. E esse mês eu vou estar fazendo uma promoção pelo WhatsApp, três perguntas, cinquenta reais, para os ouvintes da Rádio Mundial. Como que faz? É via vídeo. Você entra no WhatsApp, eu passo o número da minha conta, você deposita, você me manda um comprovante, automaticamente eu te respondo três perguntas, porque tem muita gente que fala, eu quero fazer uma, duas perguntas, Dorinho, não é uma consulta. Então, eu pensei em facilitar para vocês, que falando, eu moro fora de São Paulo, eu moro afastado, é só uma pergunta. Então, isso é para facilitar para vocês. E é via vídeo, vocês vão ver eu estar com a mesa radiônica, com o baralho cigano, sabe? Preto no branco, vocês vão ver eu trabalhar via vídeo. Quem não quiser via vídeo, vocês podem ligar também, para o meu telefone. O telefone do WhatsApp é 117421282. 117421282. Sinto a energia de vocês agora de Páscoa, que é um dia de vocês se reunir com a família, se reunir com os amigos, se reunir com o filho que você não vê mais, com a mãe, com o pai, com os amigos, e simplesmente dividir. Muitos não têm um bombom, não têm um chocolate, não importa, gente, se importa é se reunir. A Páscoa é todo dia. Deus está com vocês todo dia. Todo dia vocês renascem também. Não é só vocês falarem assim, hoje é o nascimento de Jesus. Sim. Mas vejam bem, vocês nascem todos os dias. Todos os dias na sua vida é uma nova luta, é uma nova paz, é um novo carinho, que existe dentro do amor de vocês. Eu estou sentindo hoje muita energia de união. E essa é a união que a gente vai fazer agora, dia 21, 22 e 23, juntando gente do Brasil todo, do mundo inteiro, lá no mercado místico, no mercado persa, né? Vamos animar. É, porque eu acho que uma das melhores coisas disso é exatamente o que você está falando, é estarmos todos juntos, confraternizando, trocando, porque o nosso planeta está precisando disso, dessa energia de amorosidade e de união. E é isso que nos move. Eu acredito que a arte, ela contribui muito, de forma muito poderosa, para que as pessoas estejam sempre mais próximas. Ela desperta isso. Ela desperta a nossa sensibilidade, o nosso amor pelo próximo, a nossa vontade de estarmos juntos. E quando você dança, ou quando você canta, e uma pessoa está no palco, a outra está sentada assistindo, é uma troca maravilhosa, porque você abre o seu coração quando você está através da arte. Eu já vi pessoas me falarem que eu estava dançando, e ela falou para mim, nossa, eu estava pensando em tirar a minha vida, mas eu vi você dançando, essa dança de casal, e eu vi que eu posso ter uma nova chance, eu posso ter uma nova chance de ser feliz. Hoje, meu marido me deixou, meu namorado me deixou, meu filho me deixou, mas quando eu vi você dançando, eu vi que a gente se liberta na dança. É assim isso, Shalmar? Nossa, é fantástico você falar isso. Eu gostaria, nesse momento, de passar uma mensagem para as pessoas que estejam realmente tristes por algum desses motivos. E você vai descobrir que, através da dança, através da arte, você pode ser pleno e feliz. as outras pessoas que estão na sua vida, é lógico, é maravilhoso nós estarmos juntos, e estarmos com outras pessoas, um companheiro, uma companheira, enfim. Mas o principal é nós estarmos bem, felizes, independente de estarmos sozinhos ou não. E se você exteriorizar essa sua essência, encontrar o seu caminho, através da arte, para exteriorizar tudo o que tem dentro de você, com certeza você vai encontrar essa alegria, essa felicidade. Gente, eu recebi uma reflexão, até estou mexendo no meu celular, que eu achei muito bonito. Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que nos aeroportos. Nos hospitais que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay, a médica patricinha salvando a vida de um mendigo na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista, um policial, um presidiário, na mesma enfermaria, recebendo os mesmos cuidados, um rico na fila de transplante, hemeopático, o doador, pobre, nessa hora, o hospital toca na ferida das pessoas, dos universos que se cruzam, um propósito divino. Nessa comunhão de destino nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém. A verdade absoluta das pessoas na maioria das vezes só aparece no momento da dor ou na ameaça da perda, quando a humanidade vai entender que somos todos iguais. Chico Xavier, gente. Eu sei que o Dorin lê meio, ele se atrapalha, por quê? A espiritualidade toma conta do Dorin. ele tenta ler rápido, mas é, gente, essas mensagens que passam é pra vocês sentir que ninguém é melhor do que ninguém. Nunca passe por alguém sem falar um bom dia, porque quando a pessoa está nervosa e você dá um bom dia, quantas vezes um amigo chega perto de você e só quer um abraço? Às vezes a sua esposa, seu filho, seu marido, seu namorado chega perto de você e não é um beijo, não é uma atração física, é simplesmente um abraço, um aperto na mão. Não negue um aperto de mão pra ninguém. É, Xalimar? O hospital é uma coisa que você aprende muito, né? Eu achei muito linda essa reflexão. Nós aprendemos muito em todas as dificuldades, né? E a primeira, principal, é quando nós não estamos com saúde. Então, nesse momento, o ser humano, ele acaba, se ele não tiver humildade, ele acaba se tornando humilde, porque quando nós nos sentimos frágeis, é nesse momento que nós percebemos o quanto nós somos iguais uns aos outros. Todos nós somos iguais, todos fazemos parte de algo muito maior. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, às vezes, são necessários alguns momentos de dificuldade pra percebermos isso. Muitas pessoas só procuram Deus quando está na pior. Não, gente. Acorde de manhã, durma toda noite. Vou passar uma lição pra vocês, pra vocês que estão me escutando agora. Quando você for dormir, você pense assim, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou arrumar um emprego, eu vou acordar com muita saúde, eu vou pro meu trabalho, eu vou pra minha empresa e vai dar tudo certo. Você vai dormir bem. Quando você acordar, já acorde assim, eu vou realizar tudo que eu pensei ontem à noite. Você vai agradecer ao seu anjo de guarda e agradecer a Deus porque você conseguiu dormir numa cama macia, numa cama maravilhosa, teve um bom sono. Se você pensar positivo, você, mesmo que chegue atrasado, seu patrão não vai falar nada. Mesmo que você chegue atrasado, seus funcionários vão estar na porta te esperando. Mesmo que você vá procurar um emprego, vai estar lá o seu emprego guardado porque o que é seu ninguém tira. O que é seu é seu. Eu queria mandar um boa noite pro Betô da Casa Shiva, pro Aurélio, queria mandar um abraço também pro Marcelo, pra Andréia, lá do Espacio Personare, pro Juca, do Mundo Orgônico. Queria mandar um abraço pra todos os ouvintes da Rádio Mundial que eu amo vocês muito de coração. Eu amo todos vocês, eu amo o ser humano. hoje eu falo pra vocês, passei uma sexta-feira santa maravilhosa, junto com pessoas maravilhosas, queria mandar um beijo pros meus filhos, o Guilherme, o Felipe, o Fábio, pra minhas irmãs Valquíria, Viviane e Walter, também meu irmão. E queria, tô muito feliz de estar aqui na sua companhia, Xali Marcia. Você quer também mandar um abraço pra sua equipe, pra turma lá que tá te apoiando direto? Estou muito contente de estar aqui e é muito bom nós nos cercarmos de pessoas que trabalham numa mesma energia, uma energia de amor, de união. Então, eu quero agradecer a Jennifer que tá agora, que é a minha assessora de imprensa, que inclusive tá aqui mandando, tá me mandando uma mensagem aqui agora dizendo que está nos ouvindo e ela nos colocou aqui em contato e a todas as pessoas que nesse momento estão nos ouvindo porque nós estamos todos ligados de alguma maneira. Olha, a gente tem um minutinho, se você quiser mandar uma mensagem agora de Páscoa pro pessoal de agora, fica à vontade. Independente da religião de todas as pessoas nesse momento que vocês sintam o carinho, o amor de uma energia etérea, daquilo que vocês acreditam, se vocês acreditam em Deus ou seja a religião que vocês tenham, mesmo aqueles que não têm religião, sintam e acreditem então no amor entre as pessoas, que todos nós possamos estar em paz, tranquilidade e estarmos juntos. E eu quero te agradecer muito por esse momento aqui, muito obrigada. Eu que te agradeço e vou estar lá junto com vocês. Ah, dias 21, 22 e 23 de abril. Sim, lógico, vou estar assim. Mercado Persa, Brasil. Se quiser dar uma boa noite pros ouvintes aí, fica à vontade. Olha, boa noite, muito obrigada. O tempo passou super rápido, né? Super rápido. Maravilhoso. Meus ouvintes, como eu queria, eu quero que vocês nessa Páscoa se reúnam e peguem todos na mão um do outro. e como sempre o Dorinho acaba, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Um beijo no coração de vocês, meus ouvintes. E até sexta-feira que vem, às 19 horas, ao vivo, hein? É feriado, mas o Dorinho vai estar aqui. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite.